Bruno de Sônia e esse galã, você tá alinhado ou não? Vem cá, você é um cara que mora no Rio de Janeiro? Sou, sou. Mas lá no Rio você não anda alinhado assim? É, quando tem festa de 15 anos a gente bota um smoke, né? Bota um terno, uma gravata, mas fora isso, o Rio de Janeiro é chinelão, é short, não tem jeito. Mas aí quando você vai fazer os bares de debutantes, você é um cara bonito, as meninas fazem 15 anos, a primeira coisa que elas pedem é que você dance a valsa com elas. Sempre piso no pé delas, não tem jeito. Mesmo depois da dança, eu sou muito ruim dançando, gente, não tem jeito não. Mas a gente tenta, a gente faz um teatrinho, né? A gente tenta agradar de todas as formas, só que é isso que tem. Pela dança você não conquista as meninas, mesmo porque lá no Faustão você rodou na dança dos famosos, foi legal? Foi muito bom, foi muito bom pra mim, né? Eu sou ator, então saber dançar e cantar é um plus, é um bônus. Então aprendi a dançar um pouco, pelo menos eu perdi o medo da dança, que é muito importante. Então pra mim, eu acho que foi só... foi uma passagem muito positiva na minha vida mesmo. Eu sei que jogar bola você joga bem, inclusive você já foi profissional do São Paulo, do meu time? Não cheguei a ser profissional, eu treinei no São Paulo, tentei, fui atrás, fiquei uns 4 meses treinando lá. E na hora do vamos ver, a saudade de casa bateu e acabei indo pra casa, larguei o sonho. A tua namorada chama Yumi? O Yune? Yana. Yana? Isso. E nome diferente? Diferente, é descendente de japonês. Ela é mistura de japonês com baiano, com gaúcho, com paulista, aí deu naquela coisa linda. Ela mora no Rio? Mora no Rio, mora no Rio. Quanto tempo ela morando? Um ano e meio. Tá apaixonado, ó. Tá apaixonado, não tá? Tô, claro, claro. Ah, terno você já tem, da Black Tie, se for casar. Pronto pra casar, né? Você já tá pronto pra casar? Ainda não, eu acho que... Não sei, eu acho que casamento é, pra mim, é mais uma festa, assim, sabe? Porque no momento que você tem um compromisso com alguém, mora junto, eu acho que já é o bastante, sabe? Você tá morando junto? Não, morando junto ainda não. Mas eu acho que morar junto já é casamento, sabe? Então, o casamento em si é só uma, pra mim, é só uma festa, é só dizer pro mundo que você tá com aquela pessoa. Pra mim, é só um detalhe. É isso aí, vamos continuar aqui nessa inauguração, no meio dessa cidade de São Paulo, a Black Tie. Mais uma loja.